A visita do ministro da Educação à cidade fez parte dos momentos marcantes de 2010. Fernando Haddad, que esteve no campus da UFLA, participou de uma sessão solene no Salão de Convenções, onde recebeu a ortoga do título de professor honoris causa. Para o ministro, a homenagem honra o trabalho do coletivo. Ele não é um título pessoal. Nós estamos a muitas mãos desenvolvendo um trabalho comum. O presidente se reúne com o colegiado de reitores todo ano. A equipe do MEC está sintonizada com a DIFES, com a UNE. E um crime chocou a população de Ribeirão Vermelho em 2010. Um rapaz de 25 anos matou a própria irmã. Graziella de Assis de Oliveira foi morta a facadas em sua casa. A família ficou muito abalada com a notícia. O agressor que foi preso não quis falar sobre o crime. Exemplos de vida e superação. Assim é a história de Letícia Vitória. O bebê que nasceu com apenas 24 semanas trouxe o verdadeiro sentido da vida para muita gente em 2010. A menina que atravessou muitos obstáculos contou com a ajuda de médicos, enfermeiros e da família. Mas foi com a oração, fé e esperança dos pais que Letícia Vitória, como o próprio nome diz, venceu. Depois de 4 meses na UTI neonatal em São João del Rey, a linda menina é exemplo de superação, vontade de viver e de avanço da ciência. É uma alegria muito grande. A gente está muito feliz demais. É sem explicação. É uma alegria e tanta. É um presente de Deus que Deus deu para nós. E nós vamos aproveitar o máximo possível para estar com ela. O nome dela já diz, né? Letícia Vitória. E ela foi vitoriosa. Em nenhum momento ela desistiu. Ela estava lutando lá. E a gente também jamais desistiria dela. E este ano, um crime bárbaro chocou os moradores do bairro Tipoana 1. Um aposentado foi assassinado com golpes de foice. A vítima, Pedro Cândido, sempre visitava Francisco de Paula Vitor, autor do crime. O assassino foi levado para o pronto atendimento da cidade e depois encaminhado para o presídio de Lavras, onde se encontra a disposição da justiça. Enchente em Perdões foi uma das principais manchetes deste ano. O ribeirão da cidade subiu durante a chuva e deixou um rastro de sujeira e destruição. O local foi o mesmo atingido por uma enchente em janeiro de 2009, que destruiu grande parte da cidade. A chuva durou cerca de quatro horas durante a madrugada. Em alguns pontos, este ribeirão chegou a subir dois metros. Três bairros foram atingidos. E pela força das águas, barro e entulho foram parar dentro das casas. Este ano, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais se apresentou pela primeira vez na Igreja Matriz de Santana. O espetáculo fez parte da comemoração do jubileu de 250 anos da paróquia. Centenas de pessoas puderam assistir de perto a apresentação, que ganhou o lugar de destaque no altar da Matriz. 2010 foi o ano de grandes revelações, principalmente no mundo da moda. Lili, que é da cidade de Nepomuceno, foi eleita a mulher mais bela de Minas Gerais. Ela recebeu o título de Miss Minas Gerais Globo. Lili foi escolhida dentre as 1.500 garotas que participaram do concurso. Outro destaque do ano foi a construção do anel viário Tancredo Neves. O anel vai ligar Lavras ao município de Ribeirão Vermelho. A obra pretende diminuir o fluxo de caminhões pesados que cortam o centro da cidade. Já foram liberados 8 milhões de reais para a obra, que terá ao todo 11 quilômetros de extensão. Três fases do projeto já estão em andamento. Mas para finalizar a construção, segundo o Supervisor de Obras da Prefeitura de Lavras, será necessária mais verba.